Vem aí, segunda cavalgada do Bar da Ju, concentração às nove da manhã no Bar da Ju, no Palmitau, show com o Alessandro, o rei do cabaré, dia sete de abril, domingo. E no parque de exposições, Robert Lumba, tem Zé Carlos e Jadir, Wagner Silva e o fenômeno, Dimas e seus teclados. Eu agora estou feliz, porque arranjei uma mulher, segunda cavalgada do Bar da Ju, dia sete de abril, abertura da festa no parque de exposições a partir das nove da manhã, encontro de som automotivo, os melhores estarão aqui.